E aí galera, estamos aqui para iniciar um novo teste, o teste de armamento Maverick, teste de armamento Maverick, bora lá, vou ver se eu vou falando e fazendo ao mesmo tempo. Vamos ligar o piloto automático aqui. Beleza, só abaixar o som aqui. Primeira coisa que tem que fazer é ligar os sensores aqui, menu, storm, AG, Maverick já está selecionado, a minha CC desliga e liga, aquele aqui ó, essa bolinha em torno do pique aqui, aquele que está piscando, você não ligou o armamento, aqui ó, ligado, arma, beleza né? Agora vamos correndo aqui, peraí. Só ligar o freio aerodinâmico aqui. Vou dar uma pausa aqui, o primeiro comando que eu vou ligar vai ser o sensor. O sensor, o sensor é o INS-IRVM-EOMV, ele está regulado aqui para cima, peraí, bora lá. Na verdade é o para baixo, que é o, peraí, falei coisa besteira, é o sensor para baixo, é DMT-LTS-TV, no caso aqui é a TV, vamos ligar aqui. Ela aqui ó, só que nessa posição aqui é como se fosse um laser, mais um pique, olha lá, TV. É, só dar outra pausinha aqui. O próximo comando será o, depois de TV, será o TDC-DAO, para o nosso sensor aqui ó, o nosso sensor aqui, escravizar, escravizar lá no solo, TDC-DAO. Tá vendo a TV aqui, é onde ele vai travar lá no chão. Olha lá ó, travou ó, beleza? Agora com o sensor, você vai movimentar ele em cima, para cima do alvo. Olha lá ó. Beleza? Agora o próximo comando será o Maverick, que é o comando cage, engage, Maverick. No meu caso aqui, o comando para a direita, bora lá. Aí vai apresentar o Maverick nessa tela aqui ó. Saindo da pausa. Beleza, Maverick selecionado, com o comando cage, cage, engage, engage. Agora o próximo comando será o sensor. No meu caso aqui, é o sensor para cima. No caso do, o nome do comando é INS, IR, V, M, E, O, W, V. Bora lá. Aí bem aqui ó. Esse Maverick vai ficar selecionado. Olha lá, beleza? Agora com o TG, com o TG, TG, desculpe, TDC, tal, você tenta travar ele lá no pique ó. Ainda não travou? Olha lá, travou ó. Tá vendo aqui? Vou dar um zoom aqui. Aqui ó. O triângulo, o losângulo dentro e o outro. Tá travadinho. Depois de travado, é só disparar. Fire. Beleza. Agora aqui, você pode resetar tudo isso aqui e atirar de novo. É o comando, se não me engano, é o... Você vai dar o comando, qual que é? AG, TARJET, ENGATE. E também o sensor. AG, TARJET, ENGATE. Bora lá. Beleza. Vai o sensor para lá de novo. TDC, down. Espera aí, fiz besteira aqui. TDC, down. TDC, down. TDC, down. TDC, down. TDC, down. TDC, down. Não vai dar tempo. Opa. Não deu tempo. A ideia é atirar em dois ao mesmo tempo. Por isso, eu vou refazer o vídeo aqui para você ver a sequência. Espera aí. TDC, down. TDC, down. TDC, upo de conteúdo. TDC, down.